E aí, galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do YouTube e esse vídeo é pra você que ainda não sentiu o gostinho da primeira venda. Sabe aquela emoção de ver o trabalho, né, sendo valorizado, que finalmente você conseguiu? Quem não ama, eu me lembro até hoje do frio que eu senti na barriga da felicidade quando eu vi aquela notificação do celular. Olha, saiu a primeira venda na minha loja. É muito legal essa emoção e eu quero que você sinta. E é por isso que esse vídeo talvez vai doer no seu estômago, porque eu vou te fazer sete perguntas que você vai ter que responder aí de verdade pra você mesmo, se você está fazendo, pra que isso aconteça, tá? Pra que você tenha essa primeira venda. Sete perguntas muito importantes, porque provavelmente você ainda não sentiu esse gostinho, não sentiu essa emoção. Então, vem comigo, bora entender tudo isso. Gente, esse vídeo é oferecido pela Nuvem Shop, tá? A Nuvem Shop é uma plataforma de e-commerce que você não conhece, conectada com vários parceiros pra que você faça dropshipping de uma maneira muito fácil e rápida e comece a vender sem estoque hoje mesmo. Plataforma que cobra em reais, que está aí bombando no mercado de dropshipping. E além disso, eu quero te convidar também pra curtir o canal Labecom, tá? Pra balançar esse sininho aí embaixo e se inscrever pra que a gente possa continuar trazendo cada vez mais conteúdo pra vocês aqui pelo YouTube. Então, vamos lá. Primeira pergunta, se eu der uma volta no shopping agora, eu acho os produtos da tua loja por lá? Pergunta importante, tá? Gente, uma característica do dropshipping, tá? É que os produtos, eles têm que ser, tá? Produtos que chamem a atenção, produtos diferentes. Então, vamos lá pro meu computador pra gente entender um pouco mais disso. O que que eu quero dizer com isso, pessoal? Com produtos que podem ser encontrados no shopping ou não? Por exemplo, gente, esse produto aqui, tá? Um pône sem fio, ok? Se eu for em qualquer loja, de qualquer shopping center do Brasil, eu vou encontrar esse produto pra vender. Então, o que que quer dizer? A não ser que eu tenha uma oferta muito avassaladora, que eu tenha uma oferta que vale muito a pena, a pessoa muito provavelmente vai passar pelo seu anúncio e não vai achar interessante comprar esse produto porque ela acha em qualquer lugar, tá? Então, isso é muito importante que seja entendido, tá? Mesma coisa, né? Com relógios, etc, gente. O relógio tem que ter uma oferta, né? Tem que ser diferente. Então, um produto que tenha um valor agregado pra você conseguir vender online pelo dropshipping, tá? E aí, a gente volta pra categoria de produtos extremamente interessantes, que são diferentes. Por exemplo, será que esse produto aqui eu encontraria em qualquer loja se eu fosse agora no shopping? Claro que ele é pra um público específico e você precisa entender, né? O teu público especificamente, né? Se você tá vendendo pra um nicho específico, etc, se as pessoas comprariam esse produto. Esse produto aqui já é um produto que tem uma característica diferente. Ele não é encontrado em qualquer esquina. Então, pode chamar a atenção de certas pessoas, ok? E assim que você vai, tá? Pensar no seu produto num primeiro momento. Ou ele é muito diferente, que não dá pra encontrar no shopping rapidamente, tá? Ou ele tá tendo uma oferta tão interessante, tá? Que vai fazer as pessoas comprarem na minha loja, ao invés de comprar esse produto no shopping center. Beleza? Então, essa é a primeira pergunta que você tem que responder. Pergunta dois, se você já tem um produto aí que ele tem uma oferta bacana, ou se tem essa característica de fator UOL, de diferente, eu quero saber. A segunda pergunta é, as fotos e vídeos que eu estou usando para os meus anúncios, são suficientes e atraentes, gente, fotos, ok? E vídeos vão fazer toda a diferença na hora de vender. Vocês têm que pensar que a pessoa está passando ali pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Facebook, qual que seja a plataforma, muito rapidamente. E você precisa chamar a atenção dela da melhor forma possível e o mais rapidamente possível. Normalmente, você tem de 3 a 4 segundos, tá? Pra pegar a atenção desse possível cliente, tá? E como você faz isso? Através de vídeos e imagens que convertem, tá? Então, você precisa se conectar com o seu consumidor, ok? E você vai fazer isso através de fotos ou vídeos convincentes, tá? Lembrando que quando usar vídeo e quando usar foto. Vídeo, quando o seu produto precisa mostrar a utilização dele. Então, vamos de novo lá no meu computador, que eu vou dar algumas ideias. Voltando pra esse produto aqui, que é uma pulseira com 4 anéis. Se eu postar uma foto desse produto, assim, sem nenhuma utilização, fica estranho. Num primeiro momento, eu nem soube entender o que era esse produto. Faz toda a diferença eu procurar uma foto que mostre a utilização desse produto. Então, eu iria em outros fornecedores até encontrar uma foto onde mostra, tá? Uma mão pra esse produto. Porque eu, pra entender esse produto num primeiro momento, eu tive que fazer algumas pesquisas. Eu não tinha entendido exatamente o que ele era. Mas, depois de algumas, né, aqui de procurar no AliExpress, eu fui entender que esse produto, aqui, ó, eu achei nas avaliações, deixa eu ver que é delas. Por exemplo, pessoal, esse, essa é uma foto, né, que já mostra a utilização do produto, né? Então, a pessoa consegue entender como esse produto vai parecer, né, se usado. Então, é muito importante, gente, que vocês tenham fotos convincentes, tá? Que mostrem a utilização ou o que esse produto faz. Principalmente quando o produto, ele é um produto diferenciado, ok? Fora isso, alguns produtos a gente precisa mostrar a utilização dos mesmos. Como, por exemplo, essa escovinha de toalete, que é um pouquinho diferente, né? Então, é legal que você mostre o vídeo, né, mostrando como ela vai ser usada e essa característica, né, de ser um produto maleável, etc. Isso tudo a gente não consegue fazer só com uma foto. Então, é por isso que, olha só, alguns produtos exigem, né, um vídeo pra que seja mostrado toda essa demonstração. Isso é bem importante, tá? E isso pode estar fazendo a diferença de você estar vendendo ou não. Pergunta 3. A tua página de produto tá fazendo trabalho de vendedor? Hum, pergunta importante, tá? Muitas vezes, pessoal, é way on through, né, pra revisar a loja de alunos e o produto tá legal, o anúncio tá atrativo, mas a página de produto não faz o seu trabalho, ou seja, ela não vende. Vocês têm que pensar, gente, no anúncio como a vitrine, que é o chamariz, né, que se a gente tá no shopping andando, a vitrine nos chama pra entrar na loja e normalmente a gente tem lá um vendedor que vai terminar de fazer essa venda. A função da sua página de produto é essa, tá? Que você termine, finalize a venda pro seu cliente. Então, é legal ter fotos de vários ângulos do produto, ok? É legal que você trabalhe, tá? Uma copy bem feita, explicando pro cliente, né, quais os benefícios, qual a dor ou prazer que esse produto traz. Então, a página de produto vai aí ser o finalizador da sua venda. Pensa como aquele vendedor no shopping que fala o tecido da roupa, se fica bem, se não fica bem, etc. Quarta pergunta que você tem que se fazer. A minha loja tá passando segurança pro meu consumidor ou é só mais uma lojinha que parece aí tudo igual na internet que quer tirar o meu dinheiro? Gente, o consumidor cada vez ficando mais inteligente, tá? Ele consegue já perceber qual a loja que não passa segurança. Então, o que que eu tenho que fazer pra minha loja passar segurança? Gente, isso o meu sócio, o Wesley, fala bastante e a gente tem vários vídeos no canal, vou deixar alguns aqui embaixo, de paleta de cores, de como fazer logo. Na semana do e-commerce, o Wesley te ensina como fazer uma loja profissional do completo zero, pra que você possa passar segurança e autoridade, né? Então, a paleta de cores que você escolher, tá? Vai fazer muita diferença. Se você tem um logo legal, a aparência da tua loja, né? Se você tá usando ali as fotinhos do cartão de crédito, se você tem um sistema de pagamento seguro, normalmente a gente aconselha pra vocês começarem como Mercado Pago, que é um sistema de pagamento super seguro e te paga, né? No mesmo dia, então vale muito a pena. Isso tudo o consumidor quer ver na tua página, né? As avaliações, né? Se você tá colocando, mesmo que no início você coloque avaliações manualmente, isso vai te ajudar a passar segurança, porque o consumidor, ele não é mais bobo, ok? Ele sabe, aquela loja que é tudo igual, sabe? Que o pessoal faz copia e cola da internet aí, e só quer tirar o dinheiro da galera, né? Não se esqueçam que tem muita gente que usou o dropshipping pra passar a perna no consumidor também, tá? Então, o consumidor, cada vez comprando mais, cada vez ele fica mais ligado, e ele sabe entender uma loja que tá só pra tirar o dinheiro dele, ou uma loja que tem um conceito legal, que passa segurança. Então, é extremamente importante que você passe isso para o seu futuro cliente, ok? Pergunta 5 que eu quero fazer pra você. Os seus anúncios estão focados na venda por impulso ou você não tá tendo senso de urgência na sua copy, ou seja, né? Uma promoção, estoque tá acabando, tendo certeza que você tá chamando o seu cliente pra ir lá pra sua página de produto, que você tá focando na dor ou no prazer que esse produto dá. Uma grande característica, tá? Do dropshipping, gente. E é por isso que a gente fala em uma oferta bem feita, né? Que atraia o cliente ou um produto extremamente inovador, né? Uma grande característica do dropshipping é a questão da compra por impulso, tá? A pessoa tá navegando rápido pela internet, ela vê um anúncio muito bacana de um produto muito legal ou de uma oferta arrebatadora e ela clica e compra, tá? Isso tudo acontece muito rápido. Não dá tempo pra pensar pro cliente, ele se conecta com seus anúncios. Então, por isso, gente, os seus anúncios têm que instigar a compra por impulso. Seus anúncios precisam ser bons. Eu já falei da foto e do vídeo, mas aí você precisa, na copy do seu vídeo, instigar urgência, né? Trabalhar com a dor, começar com uma pergunta, né? Que ative aí a dor do seu cliente ou prazer que esse produto venha a trazer. Se você tá trabalhando uma oferta forte, né? Deixe bem claro essa oferta na foto do seu produto. Um exemplo que eu tenho bem legal, que a gente trabalhou aqui com um cliente nosso, né? Um dinossauro que a gente tava vendendo, não tava saindo venda. Quando a gente fez uma oferta, né? Com 37%, colocou na foto esse 37% bem grande. A diferença de valor que o cliente ia ganhar, a gente desbancou a vender. E vendeu 100 unidades num tempo que a gente não tava conseguindo vender 2 antes. Então, muito importante. Senso de urgência, tá? E deixar a oferta bem clara. Ou se o teu produto tem esse fator UOL, ou tudo, deixar muito claro esse fator pro seu cliente. Se você não está fazendo isso, essa pode ser uma das causas... Uma das causas pelas quais você não está vendendo, ok? Ui, que dor no coração! Quantas perguntas você já respondeu aí? E tá, tem que ser honesto consigo mesmo, gente. Muito importante pra que esse exercício te traga resultados. Aí vem a outra questão, né? A pergunta 6. Você já testou ao menos 5 produtos? Não adianta você me dizer que a sua loja não tá dando certo, que não fez a primeira venda, que já fez de tudo, se você não testou no mínimo 5 produtos. Gente, eu não posso ser hipócrita com vocês. Algumas pessoas têm sorte, né? E já no primeiro produto, plim! Acham, né? O jackpot, como a gente fala em inglês, né? E encontram aquele produto, né? Que vai trazer um resultado muito legal pra loja e vai ser escalável. Mas, de uma forma geral, isso não acontece com a maioria das pessoas. Você precisa testar alguns produtos até você entender qual produto que vai vender melhor e, a partir disso, você fica melhor na mineração, entende mais do seu nicho e vai cada vez encontrando mais facilmente produtos que vendam, tá? Então, se você não testou no mínimo 5 produtos, para de reclamar, tá? E vai pra cima no teste de produtos antes de você reclamar que ainda não saiu a primeira venda. É muito importante que você teste no mínimo com 5 produtos. Depois disso, me deixa um comentário aqui e me conta se você já fez a primeira venda, se você já testou 5 produtos e mesmo assim não saiu vendas. Aí é muito importante que você retorne às outras perguntas e continue vendo passo a passo se você está fazendo as coisas do jeito que elas têm que ser feitas. E, por último, pra gente finalizar aqui a nossa série de perguntas, eu quero saber pra testar esses produtos, você está usando uma estratégia de Facebook ou está testando tudo à la louca, né? Quando eu falo Facebook, eu falo anúncios pagos tanto pra Instagram tanto pra Facebook. Gente, não adianta. Você precisa de uma estratégia. Pode ser a minha, pode ser a do outro influenciador, pode ser a do ciclano, não interessa. Mas é importante que você siga uma estratégia. Só isso vai te dar uma base pra que você entenda os seus números e saiba o que está funcionando e o que não está funcionando. Quando a gente atira pra tudo quanto é lado, usa várias estratégias diferentes, a gente acaba não sabendo o que está funcionando e se perdendo lá dentro do gerenciador de negócio. Principalmente os alunos que não têm experiência no gerenciador de negócio. Então, gente, se eu posso dar uma dica, é, se você fez tudo certinho, tá trabalhando muito bem os seus produtos, a sua loja, a sua descrição, as suas fotos, não morre na praia. Procura uma estratégia, tá? E faz passo a passo essa estratégia pra testar os seus produtos. Que assim você vai ter certeza que o seu produto, que a sua estratégia está ou não funcionando. Ok? Essas são as sete perguntas que você deve se fazer se você ainda não teve a emoção dessa primeira venda, tá? Então, me deixa aí no comentário se alguma pergunta te ajudou a resolver essa primeira venda que não saiu. E eu espero de coração que você sinta essa grande emoção de fazer a sua primeira venda na loja virtual. Eu sei que é muito legal e, gente, vale muito a pena sentir o gostinho da primeira venda e eu espero que depois disso você faça ainda muito e muitas e muitas outras vendas. Combinado? Eu quero muito que você deixe aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se eu falhei aí com alguma pergunta, se não fez sentido pra você, que você siga esse canal aqui no YouTube pra que eu possa te ajudar a crescer no e-commerce dropshipping. Até o próximo vídeo e um abraço!